Ele quer dar um mergulho. Ele quer dar um mergulho. Ele quer dar um mergulho aqui. O senhor é marinheiro de verdade. Vai, Cristina, para ali. Não, porque assim está baixando. Não, está baixando um pouquinho. Abaixa bem ligeirinho. Não, não vou baixar não, papai. Para você ver, está bem quentinho. Fica bem quentinho, vai. Baixa aí um pouquinho. Vem, meu irmão. Para que eu vou fazer a foto? Eu vou ficar empinado na cangaiada. É, mano. Sabe por quê? Aqui tem umas estofas e fica... Né, Ludinha? Sim, sim. Aí fica molhada e a gente fica com frio. Mas está gostosa. Depois que a gente entra, não é, Ludinha? É, sim. Ali na frente é bem frio. Está aqui a minha mão. Olha, papai. Aí, mamãe. Mamãe. Chegou lá. Olha, eu estava aqui, era um frio. É. Depois que a água está bem quentinha. Sim. Papai está tirando a cinza, né? Os birros. Os birros. Os birros. Os birros. Seu João passou o inverno todo na lareira, não foi? Seu João. Não, não. Agora estou tirando os birros. Ih, sim. Olha o sol. Como é que está o sol. Não é? Olha, Ludinha. Lindo. Olha, Ludinha. Lindo. Olha, Ludinha. Lindo, lindo, lindo. Olha aí. A água bem clarinha, bem clarinha, bem clarinha. Rapaz. Olha, Ludinha. Um buraco, Ludinha. Do urboso, mulher. Né? Bem... Melequento, bem... Vai. Estão botando o ferro. Vai. Tem que ir. Eu não acredito que eu estava com frio. Foi só... É urboso. Buraco do urboso. Vai. Toma. Na hora que eu entrei, um cirizinho. Shhh. Ihhh. Primeira vez. Primeiro banho de Emanuel. É. Na praia, né, mamãe? É. Papai. Mãe, volta. Papai. Ele gosta deitar com isso aqui. Não, não tem peixe. Ele sente segurança. É. É. Você não tem peixe. Vai. Vai. Pra ali a cidade. Cidade de Taranto. Vai lá. Ele bateu ali a água. Estou fazendo aqui um giro pra vocês. Vem, papai. Vai. E ali está nossas coisas. Nossa. Mesinha de piquenique. Trisha. Olha só, pessoal. Meu amor de feliz. Nossa. Que felicidade. Que felicidade. Que felicidade. Tá ficando natal. E aí, gente. Olha, 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 olha. Olha aqui, olha aqui. Os peixinhos. Tem que bater, né? A perfeição. Não é, não. Olha. Cuidado. Ele vai aprender a nadar logo. É o nadador que... Quando a idade dele, ele está sendo impedido. Cuidado assim, ele não bateu a mão. Tô vendo, ele bate a mão aí. Eu pego na boca dele lá. Renone ensinando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha os pezinhos. Olha os pezinhos. Olha os pezinhos, rapaz. Cuidado nada. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É, não ouvir, até. Olha os pezinhos, vai, vai. Ele gostou, foi assim, vai. Ai. Olha a felicidade. É, cuidado que ele tá engolindo água também. Engolindo o solinho dele. Deu baga mais... Nove mezi. Mãe! Mãe! Ai, patata de ucchiali! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, patata de ucchiali. Ai, patata de ucchiali. Olha não, adora água. Vamos nadar, vamos nadar. Olha, mete as canelinhas. Archi, ó. Archi, ó. Archi, ó. Archi, ó. Archi, ó. Acho que ele nunca viu tanta água. que é calça, que é salada bicho, peguei um buzo aqui e saiu da mão deixa eu ver se eu acho ele peguei um buzo peguei e saiu bicho, Luzi foi o café que foi isso, Luzi fala que ele cai para a água olha o Z, que passou aqui ele cai para a água ficou registrado um pato no Luzi pessoal, olha só um metro de pista na praia olha aqui a luz dá um tchau, Gris a cidade aqui mais faz o leito não é, Sérgioão? para ter comprado uma lantazinha daquela eu vou comprar como é só